Salam Aleiko! Esse vídeo é pra ti que quer melhorar na WStraighter. Eu separei três dicas simples, muito simples, porém que são incríveis, que vão melhorar o teu desempenho na WStraighter. Quer aprender? Então te inscreve no canal, deixa o likezinho no vídeo aí pra fortalecer aqui e, mano, vem com nóis. Primeira dica, seja curioso. Quando tu faz algum curso, quando tu faz alguma faculdade, por mais que teus professores te ensinem 100%, que eles dizem que vão te ensinar, tu sempre tem que correr atrás de maiores informações. Eu, quando comecei lá em 2011, 2012, eu fiz o meu curso de técnico em design gráfico, mas muitas das coisas eu não aprendi com meus professores. Muitas das coisas foi, cara, eu correndo atrás, pesquisando e buscando nas ferramentas, buscando entender como funcionava cada ferramenta. Por mais que a gente saiba como cada uma funciona, é só na hora da prática que a gente vai ver. E pra tu praticar, nada mais que tu tem que ser curioso, né? Tu tem que pegar, abrir o teu Illustrator ali e ver, cria um retângulo, vê se tu apertar uma ferramenta, o que ela vai fazer. Não vai desconfigurar o teu Illustrator, não te preocupa. Não, ele não vai desconfigurar. A única coisa que tu vai fazer é pegar ali e começar a testar, né? Bota um texto, escreve, tenta transformar em curvas, mexer nele. A intenção é tu cada vez mais descobrir o que cada uma das ferramentas faz junto com uma outra. Se tu misturar uma ferramenta com a outra, se tu pegar e botar um efeito, sabe? Várias coisas tu pode aprender mexendo ali no Illustrator, sendo curioso, né? Tu tem que futricar nas coisas, né? Então, a primeira dica é essa. Seja curioso. E ela já serve também pra segunda dica, que é o quê? A segunda dica é olhar tutoriais no YouTube. E quando eu falo tutoriais no YouTube, tu não tá, né, simplesmente olhando o meu canal. Tu pode olhar vários outros canais. Eu tenho meu foco, né, em ilustração. Aí eu ensino várias coisas pra quem quer aprender a vetorizar, ilustrar os seus desenhos. Mas tem canais aí onde falam sobre pintura digital, tem canais que vão falar sobre diagramação, tem canais que vão falar sobre ícones. Então, olhem bastante canais, tem bastante vídeos no YouTube. Tem muito tutorial, muito tutorial. Aproveitem, aproveitem. Porque em 2011, lá pro 2011, 2012, não tinha a quantidade de tutoriais e de pessoas que estão oferecendo conteúdo pra vocês. Quando eu comecei, não tinha, não tinha, cara. Era bem difícil de achar. Tinha que garimpar. A maioria dos vídeos que tinham eram vídeos gringos. Aí, pra quem não manja muito de inglês, como eu, eu não manjo muito de inglês, eu sei aquele, uma malemolência do inglês. Então, eu passei um perrengue. Então, muitas coisas, muito problema com mesa digitalizadora, eu não sabia como configurar. Há muito problema de não saber configurar o Illustrator, de criar brush. Mano, muita coisa. Então, a dica que eu tenho pra dar pra ti, a segunda dica, né, segunda dica, é olhem tutoriais no YouTube. Beleza? Então, junta com a primeira dica de ser curioso, né, testar as ferramentas e olhar tutoriais no YouTube. E a terceira dica, que, né, a última dica, mas não menos importante, é pratique muito. Muita gente me pergunta, palestino, como é que eu vou ficar melhor no Illustrator? Como eu vou ter um desempenho melhor na minha vetorização? Um desempenho melhor na minha criação de artes ali no Illustrator? Não tem atalho. Infelizmente, e felizmente, né, acho que felizmente, né, felizmente não existe atalho. Como qualquer outra coisa, um jogador de futebol, ele pode até nascer com uma facilidade, né, pra jogar bem. O cara que nada, ele pode ter uma facilidade pra natação. Mas não existe, né, uma melhora, um aumento de performance sem treino. E não ia ser diferente com desenho, não ia ser diferente com vetorização, né, e com Adobe Illustrator. É a prática. Durante meses, quando eu tava iniciando no design gráfico e na vetorização e no uso do Adobe Illustrator, cara, eu fiquei meses e meses, acordava cedo, ficava ali a manhã toda, almoçava, ficava ali a tarde toda, vetorizando. Pega imagens, né, pega imagens aí do Google, desenhos, começa a vetorizar, começa do mais simples, com traço. Depois vai começando traço, pintura, depois traço, pintura e sombras. É o treino, não existe atalho quando a gente quer falar de melhora de performance. É treino. Então, você seguindo essas dicas, você seguindo essas dicas, não vai ter erro. Primeira, seja curioso. Segunda, olhem bastante tutoriais. E a última, pratiquem muito. Eu tenho certeza, certeza absoluta, que essas dicas, elas vão melhorar o teu desempenho. Então é isso, muito obrigado. Se tu gostou do vídeo, deixa o like. E eu vou deixar uma playlistzinha de Ilustrator aqui. Ó, só tu clicar aqui nessa playlistzinha de Ilustrator e tu vai ter muito vídeo de Ilustrator pra ti. Beleza? Tamo junto, é nóis e Salam Aleikum! O... O...